Olá pessoal, você que tem vontade de aprender a tocar violão, deixa eu te falar uma coisa. Dedilhar, fazer batidas, fazer os campos harmônicos, é isso que ensina você, é isso que faz você tocar. Realize o seu sonho com o curso simplificado que eu fiz, começando do zero até você tocar na noite, se você quiser. Tá bom? Lá você vai aprender a mudar o acorde na hora certa, afinar a sua voz, mudar o tom da música, os campos harmônicos, técnica para fazer as pestanas, tá? Você vai aprender a afinar seu violão, aprender o que é cifra, tudo isso você vai aprender nesse primeiro curso. O segundo curso, 50 batidas e mais shape de escala pentatônica, para você fazer futuramente seus solos, tá bom? Então veja bem, como é que você compra isso? Na descrição do vídeo você compra, no cartão de crédito ou no boleto bancário. No WhatsApp você compra, transferência ou depósito. E lá no WhatsApp eu te dou todas as informações que você necessita sobre o material, como comprar e como receber no mesmo dia. O terceiro curso, muito importante, por quê? Porque nele traz exercício de batida, para você pegar as batidas com facilidade, o exercício certinho para ela. O exercício de dedilhado. Traz o exercício dos campos harmônicos, para exercitar o teu ouvido, tá? Mostrando como você mudar o acorde na hora certinha, educando o seu ouvido para tocar sem cifra, na hora que você quiser, tá bom? E outra, se você quiser comprar, montar teu repertório, você vai comprar pelo WhatsApp também. Você vai comprar pastas de 30 músicas cifradas com vídeo de batida e pastas de 50 músicas, de 60 músicas cifradas com vídeo de batidas também. É só entrar no WhatsApp e pegar informações. Agora, para comprar no boleto ou no cartão de crédito, é na descrição do vídeo. Você aprende independente de idade. Não existe essa de idade. Você aprende, tá bom? É tudo simplificado, todo em vídeo. O curso é todo em vídeo. Todos os três cursos, ok? Então, fica à vontade. Pega o WhatsApp, manda o ok. Eu lhe mando todas as informações e você vai ver como é fácil comprar e como é fácil aprender. Tocar a primeira música na primeira semana. É isso aí. Valeu. Olá, meus amigos e amigas. Vou deixar hoje para vocês aqui mais três formas para você fazer uma batida muito bacana chamada shot pé de serra. Só que um shot pé de serra com uma certa sofisticação, vamos dizer assim. Uma certa mistura, né? Trazendo um pouquinho do baião e misturando no shot. Tá? Então, veja bem. Eu vou utilizar para vocês como exemplo, para essa batida, uma música da minha autoria. Uma música autoral que tem o título Tempero de Paixão. Tá? Eu vou deixar ela aqui. Essa música eu vou deixar aqui. Como é da minha autoria, vocês não sabem ela. Não conhecem ela. Mas é para você observar, para você ver que a batida funciona. Entende? É para isso. Porém, é claro que eu quero a aprovação de vocês sobre a música, né? Você vai escutar a música. Se você gostar, deixa o teu comentário, deixa o teu like. Tá? Se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo. Fala sobre a música, o que você achou. Música autoral é música autoral. A música desconhecida que eu fiz, vocês não sabem ela. Só quem sabe ela na Terra sou eu que fiz, né? Então, eu vou colocar aí para você ver que funciona a batida que eu vou deixar para vocês. Tá bom? Então, é isso que eu vou fazer aqui. E, uma forma simplificada, a primeira, outra forma simplificada, a segunda, outra forma simplificada, a terceira. E para você pegar esse conteúdo desse vídeo, não precisa nada mais do que você treinar. Você pega três acordes que você sabe, aí pega, escolhe uma das formas que você acha que ficou melhor para você. Que você se adapta melhor, tá? Você escolhe, e você pega três acordes que você já sabe. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai treinar nesses acordes. Três acordes só. Treina dez vezes o movimento em um acorde, aí vai para o outro, treina dez vezes, vai para o outro, treina dez vezes, tá? E sempre escolha uma das formas que você achou mais fácil para você. Tá bom? Então, vejam bem. Esses movimentos que eu deixo aqui com os dedos, geralmente, é o mesmo que se faz na palheta, tá? Geralmente, é o mesmo. Tá bom? Então, veja bem. Vou deixar aqui. E você vai escolher uma das formas que é melhor para você. Porém, deixando para você um aviso. Vou logo cantar a canção, tá bom? E você vai perceber a batida que eu vou deixar. Antes disso, só te digo uma coisa. Se você quiser se inscrever no meu outro canal, entra na descrição. Se quiser comprar os dois cursos, o um e o dois, no cartão de crédito ou boleto, entra na descrição. Se quiser comprar só o terceiro curso, entra na descrição. Se você quiser ser membro do canal, clica aí. Ser membro. Quando eu tiver sem membro, você vai ganhar um curso de música e uma live por semana. Porque eu vou fazer isso para todos os membros do meu canal. Tô esperando chegar os sem membros. Quando chegar, a gente vai fazer isso aí. Vou mostrar a canção para vocês aqui. Vou cantar lendo porque não sei ela adequada ainda, que eu tenho muitas. Fazer aqui um lá menor. Tô baixo, mas eu vou fazer aqui. Fazer aqui, ó. Eu amo os olhos dela, que é cor de mel. É meu mundo, meu céu, é onde eu quero ir. Tempero de paixão, sabor de emoção. É como a multidão de pé a me aplaudir. É minha flor de lis, beleza de orquídea. É goza encantadora que me faz sorrir. Eu te amo demais, meu bem. Amor igual não tem. Eu te amo demais, meu bem. Deixa eu te curtir. Eu te amo demais, meu bem. Amor igual não tem, não tem. Eu te amo demais, meu bem. Deixa eu te curtir. Que graça tem a vida se não for pra nós viver a nossa história de amor aqui. Agora eu já sei. Agora eu já sei. Eu me apaixonei. Primeiro eu te amei, depois foi que eu nasci. Agora eu já sei. Eu me apaixonei. Primeiro eu te amei, depois foi que eu nasci. Eu te amo demais, meu bem. Eu te amo demais, meu bem. Amor igual não tem. Eu te amo demais, meu bem. Deixa eu te curtir. Os meus olhos, seu orgulho é só por te ver. Os meus lábios, seu orgulho é só por te beijar. O meu braço e orgulho é pra abraçar você. Meu coração, seu orgulho é só por te amar. Meus braços e orgulho é pra abraçar você. Meu coração, seu orgulho é só por te amar. Meus olhos, seu orgulho é só por te beijar. Meus braços e orgulho é só por te abraçar. Meu coração, seu orgulho é por amar você. Minha boca, seu orgulho é só por te beijar. Meu coração, seu orgulho é só por te beijar. Eu te amo demais, meu bem. Amor igual não tem. Eu te amo demais, meu bem. Deixa eu te curtir. Meus olhos, seu orgulho é só por te beijar. Meus braços e orgulho é só por te abraçar. Meu coração, meu coração, seu orgulho é só por te beijar. Meu coração, seu orgulho é só por te beijar. Eu te amo demais, meu coração, seu orgulho é só por te beijar. Meu coração, seu orgulho é só por te beijar. Meus braços e orgulho é só por te beijar. Meus braços e orgulho é só por te beijar. O que não é a música, é a batida. É uma música que a gente cantar lendo um pouquinho. Eu não tenho ela decorada ainda. Então tá. Beleza. Mas o interessante aqui é o ritmo. É a batida que eu quero explicar pra você como fazer. Tá bom? Olha só. Você vai fazer o seguinte. O teu indicador vai descer e vai descer um polegar. Em seguida, o teu indicador vai descer e vai descer um polegar. Tá? Essa é a primeira forma que você vai fazer essa batida. Indicador desce, desce o polegar. O indicador desce novamente e desce o polegar. Você vai treinar isso. Dez vezes em um acorde, dez vezes em outro acorde, dez vezes em outro acorde. Tá? Treina isso que você pega. Não se preocupe, não se apresse, não queira fazer igual no mesmo minuto. Porque você está aprendendo. Quem está aprendendo tem que entender, que tem que treinar, tem que exercitar, tem que... Demora. Não é assim. Peguei o violão agora, amanhã eu já sei. Calma. Não é assim. Não existe isso. Não é assim em nada. Em faculdade nenhuma, em profissão nenhuma, em nada não é assim. Eu sei. Hoje você é leigo, amanhã já está formado. Calma. Tem um tempo. Então você pega um acorde que você conhece, seja o réu lá e o sol, seja o sol, o réu dó. Você que sabe. Ou seja menor, se menor, bi menor, f3 maior. Pega o acorde que você sabe. Os três acordes. Você vai treinar isso aqui. Desce o indicador, desce o polegar. Só isso. Aí repete. Desce o indicador, desce o polegar. Isso aqui é a primeira parte. A primeira forma. Tá? Como fica? Tá vendo? Só isso aqui. Eu amo os olhos dela, que é cor de mel. É meu mundo, meu céu, é onde eu quero ir. Tá vendo? Sabor de emoção, é como a multidão de pé a me aplaudir. É minha flor de lixo, beleza de orquídea. É minha encantadora que me faz, é musa encantadora que me faz sorrir. Te amo demais, meu bem. Te amo demais, meu bem. Olha aí, ó. Amor igual não tem. Te amo demais, meu bem. Deixa eu te curtir. Tá vendo? Tá vendo? Todo tempo, quanto houver, pra mim é pouco. Tá vendo? Então, essa é a primeira parte. Agora, como é a segunda parte? Assim, ó. Tá vendo? Tanto que vai ficando fácil. Então, o indicador vai descer, subir e descer o polegar. E, de novo, ele desce, sobe e desce o polegar. Tá vendo? Então, ó. Só isso, duas vezes. Desce, sobe, desce o polegar. Desce, sobe, desce o polegar. E você vai fazer isso repetidas vezes com os acordes da mesma forma que você pode fazer a primeira parte. Você vai escolher uma das três formas pra você fazer essa canção, essa batida. E com essa batida, você vai tocar, não é essa música minha aqui, é pra vocês ouvirem a batida, saber que encaixa. Você vai tocar milhares de shot bonito, né? Shot pé de serra. Seja o tipo de shot que for, você vai tocar com essas formas. Por que que eu deixo três formas? Porque deixando três formas, você tem três chances de aprender. Você vai escolher uma delas. Aquela que tu se identifica melhor. Quando você vai numa loja comprar uma camisa, você não escolhe uma camisa no meio de milhares? Uma ou duas não escolhe? Então, você tem mil chances de sair dali com a camisa, porque lá tem mil camisas. Agora, você vai escolher aquela que serve melhor, que você acha que ficou mais bacana. Aí você compra, né? Por exemplo, quando eu comprei essa, eu fiz isso. Eu escolhi, achei, não, tá boa. Beleza. Então, do mesmo jeito, é no ensinamento, tá? Olha, eu tava vendo um comentário de um amigo que falou assim na live, ele disse assim, Henrique, profissão, você parece que só sabe esses três acordes que você já ensinou ele várias vezes. Sim, sabe por que eu ensinei várias vezes? Vou explicar pra você. Porque é uma coisa, primeiro, eu estou ensinando a pessoas que não sabem. Eu não tô ensinando pessoas que já sabem. Se você já sabe, já sabe. Seu lugar não é aqui, seu lugar é nos palcos, você já sabe. Tô ensinando pra quem não sabe. Veja bem, o que acontece é assim. Eu falei de ré, lá e sol milhares de vezes já em vídeos. Porém, esses vídeos ficaram lá pra trás, porque tem três mil vídeos aí. E de lá pra cá, eu ganhei milhares e milhares e milhares de inscritos iniciantes, que nem sabem que esses vídeos existem no canal. Então, eu repito pra eles. Eu tô botando isso pros meus inscritos. Pra quem se inscreveu. Eu tô fazendo isso pra quem não sabe tocar. Agora, se você já sabe tocar e quer acorde sofisticado e quer acorde diferente, me fala. Rick, eu já sei tocar, sei todos os acordes naturais. Agora, eu quero outros acordes que eu não conheço, que eu nunca vi, que eu vou botar aqui milhares também pra você. Acorde de todo jeito que você imaginar. Se você quiser, você vai ter aqui acordes com décima primeira, com décima terceira. Você vai ter aqui acorde sexta menor, sexta maior, quinta menor. Você vai ter aqui sétima e nona. Você vai ter diminuta, meio diminuta. Eu vou passar. Sétima maior pra você. Sétima menor. Acorde menor com sétima maior. Bom, mas pra isso, você tem que dizer, né? Por exemplo, quinta aumentada, acorde com quarta. Bom, eu não sei o nível que você tá. E como eu não tô dando aula pra profissional, tô dando aula pra pessoa simples, eu tô colocando as coisas simples. Eu não vou chegar aqui, pegar uma música que tem um exemplo. Vou dar pra vocês um exemplo. Pegar uma música que tem um dó, tem um ré menor, um lá menor e um mi menor e um sol. E um fá. Campo harmônico de dó. Eu não vou chegar mudando a... Tudo dessa canção, né? Deixa eu dar uma reguladinha aqui. Desregulou. Essa corda de nylon, ela desregula muito. Dependendo da temperatura, né? Então aqui, ó. Dá uma confida. Opa, passou. Aqui, tá. Então, por exemplo, eu não vou chegar... A música que tá no... Essa daqui tá um pouquinho fora. Beleza. Bom. Aí eu vou chegar... Colocando mais acordes, né? Aí a música, por exemplo, vai pra um ré menor. Aí eu venho aqui... Coloco o dó diminuto. Sustenido. Vou pra esse ré menor. Né? Ou então, eu vou colocar pra você aqui... Exemplo. Esse acorde. Ou mesmo... Esse acorde. Eu vou colocar esse acorde. Né? Ou esse acorde. Eu vou complicar a música. Se eu tô ensinando pra... Iniciante, eu não preciso tá usando... Mi menor com sexta. Nó diminuto. Né? Ré meio diminuto. Né? Então, eu vou ensinando pra simples. Tá bom. Agora, vamos lá. O que você vai fazer... Nessa parte segunda? Só descer, subir, descer um polegar. Descer, subir, descer um polegar. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu amo demais, meu bem. Amor igual não tem. Tá vendo? Eu amo demais, meu bem. Deixa eu te curtir. Tá? Agora, na terceira parte, você vai descer, subir, descer um polegar. Porém, no final, você sobe e desce. Você faz isso aqui, ó. Desce, sobe, desce o polegar, sobe, desce. É a última parte. Tá? Então, você viu a primeira. Você viu a segunda. E você viu a terceira. Ok? Então, beleza. Se você gostou desse ensinamento, eu só quero que você deixe o teu like, né? Deixe um comentário sobre a música e aprenda essa mensagem aí, tá? Meu muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Tchau.